Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos de volta, como vocês viram no último vídeo, sexta-feira né, eu saí aqui, tá ligado, então a gente vai continuar daqui mano, vamos continuar daqui a gente parou, que só fica parado quem tá em pé mano, tá ligado, se você ficar parado sentado, você não tá sentado, você tá parado, tá ligado, aí você fala assim, ah mas não entendi muito bem o que você falou, mas nem eu sei mano, que eu acabei de falar, tá ligado, eu vou chamar o Uber, o que que eu vou chamar o Uber, cadê, 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 serviços, Uber, eu acho que minhas vacas chegou hein, eu acho que minhas vacas chegou, você chamou o Uber, espere no local, o Uber não aceitou, tem táxi, também não tem táxi, tranquilo, vou pro outro lado ali da pista, vou pro outro lado da pista, porque aqui tá errado, meu Deus, tá muito escuro velho, pra vocês tá um pouco melhor né, na edição eu deixo um pouco melhor, mas pra mim, ó, Uber caminho, Uber caminho, demorou, então como eu chamei ele lá, eu vou esperar ele ali né mano, ele vai vir de lá também, tá escuro, tá escuro, calma, 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 deixa eu passar, deixa eu passar aí, calma, calma, quando eu tava falando, acho que minhas vacas voltou velho, minhas vacas voltou, a gente vai lá dar uma olhada, tá ligado, tá de noite? É, tem tempo que eu não faço um vídeo de noite né mano, então é bom que dá uma diferenciada na diferença, tá ligado? Muita coisa ao mesmo tempo, assim, muito rápido, muito, a mesma coisa, fica meio que igual né, é bom fazer umas coisas diferentes, vocês tão vendo ali um X no céu, aquele X ali eu que encomendei, tá ligado? Pra poder demarcar a localização correta da onde você tem que deixar as vacas mano, então naquele centro lá ó, é onde que o cara tem que deixar a vaca, então, aí você fala assim, ah, mas caralho, você é foda, você fez isso mesmo? É, você é uma idiota né mano, tá ligado que não tem como né mano, aquilo ali, sei lá, que é aquilo ali tio, é tipo um avião cruzando o outro mano, sei lá mano, sei lá que aconteceu ali, é, faz assim, me dei 5 minutos para eu pensar, que isso, você quer o meu Uber, cadê o Uber mano? Caralho, eu tô perto da fronteirinha com os caras ali mano, meu Deus do céu hein, vai tiozão, vai meu Deus do céu velho, eu não quero digitar no Twitter, Ah, é de moto, pô, já vou até chegar daqui hein mano, pô, tá respeitando o sinal caralho, pô, o cara tá de moto e demora a ser tudo mano, ó, o cara tá aqui, ó, o mecânico, aquele que eu falei hein, aquele mecânico que eu falei mano, não tá aqui, tá ligado? Vou mandar mensagem pra ele, meus contatos, pronto, eu falei pra ele ir lá na fazenda e esperar lá, que até esse Uber chegar, tá ligado? Já chegou uma onça e já me pegou mano, eu tô aqui há 5 minutos já, Ah, é, chegou, aleluia, aleluia, ae, boa, opa, rapaz do céu, demorou um pouquinho, tava bem longe, tranquilo, é, tô ligado, tô ligado mano, bora aí naquela fazenda ali do leite ali irmão, tá ligado onde que é a fazenda? Bora, por mim você não precisa de respeitar aí não mano, só a gente ficar vivo tá tranquilo, vou te falar uma coisa, eu não sou muito de ficar de noite no meio da rua assim, tá ligado? Você acha que tá muito perigoso aí hoje? Não, tá tranquilo. Ninguém tentou te assaltar não com esse Uber assim seu? Mano, olha pro céu aí, eu sei que você não pode olhar muito, mas tá vendo que tem um X no céu? Você tá vendo um X no céu? Não, acho que é a viseira do teu capacete aí, velho. Não, olha pra sua esquerda por alto ali que você vai ver, tem tipo um X no céu. Ah, cuidado bater aí, cuidado. Ah, aqui é piloto. Não tô vendo nada não. Rapaz, como você não tá vendo mano? É que eu tava pensando aqui como é que esses caras conseguiram. Não, eu tô vendo certinho, tem um X velho. É tipo, os dois aviões se cruzaram, tá ligado? Aí deixou aquele rastro no céu. Ah, a nuvem, velho. Ah, tem nuvem. Não, não é nuvem. Aquilo ali é um rastro de avião. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir aí, mano. Pode sentar o pé aí. Ah tá, que ali tem um radar, né? Tá ligado, tá ligado. Não repara aí não. Até que o GPS tá aí na frente, eu não consigo ver muito não. Na real... Você não vai recuperar essa mora aí, né? Beleza, cuidado, cuidado. Ah, aqui é treinado no exército. A gente tá com 3.262.000, hein? Beleza, cagueta que eu tô indo de uco pra fazenda, demo. Caramba. Tô querendo nem fazer a parada da moita aqui, tá ligado? Mano, tá cheio de mosquito aqui, velho. Porra, velho. Cadê aquelas fumaças que passavam na rua, velho, pra parar como cidadang? Estou a vender um leiter. Como assim, mano? É só virar à direita aí, irmão. Só virar à direita. Aqui, 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 aqui. Aí. Boa. Quanto é que ficou, mano? Ah, velho. Pelo perigo aqui, ficou 1.200 viagens, velho. Que? Que perigo? Ah, tu não tá ligado onde é que eu tava pra chegar aqui. Mas a hora que você chegou já não interessa, o negócio é... Tá ligado? É da hora que você me pegou pra vir pra cá, velho. 1.200, mano? Calma aí, né, velho. Tá caro. Vamos fazer assim, então. Consegue dar uma mexida na minha moto lá e fizemos pela... Pela arrumação. Que isso, mano? Calma aí, mano. Não, não é assim não, velho. Calma aí. 1.200, tá ligado? Se você fosse de Ferrari me buscar, tudo bem. Poderia falar, mas você foi de XT, mano. O XT nem bebe tanto assim, velho. Tipo, é 3 reais de gasolina, mano. Ô, louco. Mas eu vou o sentimental da minha XTzinha aqui. Vale mais com a Ferrari. Calma aí, mano. Dá uma baixada aí. 1.200 é muito. Ah, mas esse cara chora, hein, tio. 1.200 é muito caro, mano. Ah, deixa eu ver aqui, velho. Pera aí. Dá, dá. Dá uma pensada aí que 1.200 é muito mal. Tem umas anotação aqui. Calma aí. Tá passando aqui incomodando. Deixa eu ver aqui a prancheta aqui pra saber melhorzinho aqui. Ah, radar. O X. Passei pela BR aqui. Dois radars. Ah, esses radars aí é com você, mano. É. Não, mas tô vendo um jeito de não dar tanto prejuízo pra mim e nem tanto pra você, né. Entendi, mas o negócio de radar é contigo. Eu não tenho nada a ver, né, irmão? Eu sou passageiro. Consigo fazer pro Quintão aqui. O que que tu acha? Quintão, mano? Eu acho que o Quatrocentão é um dinheiro muito alto ainda, hein. 425. Fechou? Demorou. 425. Foi a corrida mais cara que eu já paguei, mas tá tranquilo, velho. Que vale a adrenalina da XTzona. Tranquilo. Pega aí, mano. Pega aí e tá tranquilo, mano. Muito obrigado aí que... A gente tava lá sozinho no meio da estrada. Valeu, irmão. É nóis, é nóis, é nóis. Vamos aqui dentro da casa aqui. O cara me passou dinheiro ali do nada, tá ligado, velho? As ideias, velho. Daqui a pouco eu não chamo nem pra virar mecânico, porra. Prometendo, caralho. Deixa eu ver aqui, hein. Telefone. Vamos aqui dentro aqui trocar de roupa e já volto ali fora, ali, mano. Acho que eu vou fazer uma promoçãozinha de noite aqui, hein, mano. Pra os caras chegar aí, tá ligado? Tranquilo. Uma roupinha do leite aqui. Pá. Pronto. Promoção do leite. Os cinco primeiros vão se pagar dezessete mil e quinhentos apenas. Promoçãozinha, né? É vinte e cinco, porra. Dá um desconto de sete mil e quinhentos, cara. Pros caras, mano. Os cinco primeiros só, mas cinco primeiros. Caraca, aí de noite tá escuro, hein, mano. Fala aí, irmão. Tranquilo? Caraca, esse carrinho, irmão. Você tá com... Esse aí é... Carboni Zareg, não sei se você conhece. Quer dizer, eu tô vendendo esse aqui, tá barato. Beleza, cara, ele sabe dirigir bem. Não, não, tá tranquilo. Vou fazer esse anticarro agora, não, velho. Calma aí, calma aí que tá chegando... Chegando os carros aí. Tá porra! Que tanto de carro aquele ali, velho? Que isso? É comboio? Que isso? É colombiano. Corre, corre, corre. Colombiano. Não, não, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tem que começar com os carros. Tem que colocar o leite ali, vai promoção. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai, 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 vai. Depois vocês voltam, vai, vai, vai embora. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Depois vocês voltam, vai, vai, vai. Deixa os caras ir embora, mano. O cara, tem as pessoas aqui. Deixa eu ver o que esses colombianos estão querendo, mano. Caralho, hein. Tá aqui, pariu, hein. O que essas porra estão querendo, mano? Fala! Esses caras só estão olhando, eles vão parar pra falar. O que é, mano? O que esses caras estão querendo aqui, tio? Meu Deus! Estão me cercando, porra? Eita, porra! Calma, 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 calma. Buenas noites, hermano. Buenas noites, cuidado, hermano. Cuidado com os caras chegarem aí, hermano. É que teve um... Seja tranquilo, hermano. Que maneira essa porra somos nós, hermano? Tranquilo. Teve uns disparos para cá, hermano. E resolvemos ir cá, entende? Teve disparos para cá, hermano? Sim, hermano. Encontramos uns homens mortos, hermano. Ali na esquina, perto de sua fazenda, hermano. Ué? Eu acabei de chegar aqui de Uber, hermano. Não, não, não reparei isso, hermano. Provavelmente foi depois que... Tem que ver, hermano. As cenas fortes, hermano. Ah, não, não, hermano. Deixa isso parar depois, hermano. Mas foi os telhas que matassem os homens, hermano? Ou não? Não, não, hermano. Encontramos uns homens mortos, hermano. Ah, sim, sim. Deixa eles lá, hermano. Eu não sou coveiro, não sou nada de ML, né, mano? Deixa eles. Sim, entendo, hermano. Eu pensei que era os seus trabalhadores, hermano. Não, não, hermano. Eu... Me trabalhadores... Na real, hermano. Eu fiz uma promoção, né? E daqui a pouco devem chegar alguns. Mas está tudo bem, hermano. Ah, então, hermano. Vamos sair... Ah, então. Não sei o que... Não que era... Roubando a cara, hermano. Estava passando perto. Então, eles virem aqui. Sim, isso aí tudo bem, né? Tudo bem, né? Tranquilo, tranquilo. Só cuidado para não ser visto por... Pelas outras pessoas, entende, hermano? Oh, tranquilo, hermano. Tranquilo. Tranquilo. Senhores, vamos, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tranquilo. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Aí vocês falam para mim. Então, para de pagar os colombianos. Um, dois, três, quatro carros e eu aqui. Aí vocês estão de sacanagem, né, mano? Pô, vocês estão achando que eu sou o Hulk, porra? Tá, turma. Eu não sou o super-homem. Boa noite. Caramba, eu não sou o super-homem, não, tio. Vamos ver as vacas aqui. As vacas voltou, hein? Elas ali, ó. Elas aqui, ó. As vacas aqui, ó. Olha as mimosas, as mimosas. Oh, mimosas, ó. Estava com susto de vocês. Não tinha visto vocês. Ah, agora sim. Agora vocês estão aí, ó. Estou vendo que está bem nutrida. Saiu todas aquelas impurezas que estavam no pé dos senhores e das senhoras. Tranquilo. Deixa eu ver você aqui. É, vocês estão todos cheios de vacinas já, né? Tranquilo. Provavelmente alguém veio aqui e está com alguma coisa nelas, tá ligado? Aí deixou elas meio ruim, mano. Tem uma vaca lá dentro, lá, solitária. Deixa eu ver o que ela tem aqui. Isso aqui está em quarentena, será? Não, não está não. Oi, mimosa. Oi, mimosa. Vem comigo, vem comigo. Vem. Vem. Vem cá, vem. Está solitária aí? Por que você vai ficar aí, solitária? Você tem que ficar aqui junto com suas amiguinhas. Vem, vem. Calma. Sem chifrar, sem chifrar. Sem chifrar, garota. Vem. Sem chifrar, vem. Fica aqui brincando com elas. É isso. Fica aí. Não sei por que você fica aí sozinho. Pode ficar aí. Tá bom, tá bom. Fica aí. Meu Deus. Fica aí, caramba. Rapaz, aqueles caras espantaram o pessoal, mano. Aqui ia vir na promoção. Você viu? Chegou um cara de moto. Calma, mimosa. Vai pro lado pra dentro, caramba. Tá aqui, pai. Essa chifrada dói, velho. Ah, mimosa. Sai daqui, ô caramba. Aqui de cima você não sobe, não, né? Mentira que você sobe aqui, bicho. Não, não. Você não sobe aqui, não. Vem, vem. Vamos ali na frente ali comigo, então. Vem. Cuidado com o carro aí, hein. Cuidado com o carro. Cuidado com o carro. Cuidado, cuidado. Ei, moleque. Ah, caramba, velho. Bicho, os caras sumiram, mano. Por causa dos colombianos. Caramba, esses colombianos, hein, velho. Agora eu tô sem carro. E aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Chegando o carro aqui. Tem carro ali embaixo, eu acho. Tá, mandei um back here. Back here. Volta aqui. O cara, é bilingue agora? Pô, a gente não pode ser bilingue não, cara. É só porque é dono de fazenda, irmão. Vamos ver aqui que chegou uma combizinha aqui, hein. Vamos checar, vamos checar. Cuidado, irmão. Ô, seu torrento, tudo bom? Tranquilo. O seguinte. É, pô, ô, meu. Tá vendo essa moto aí? Tô vendo. Cara, o radiador dela acho que foi pro beco. Será que não tem como arrumar ali na tua oficina ali? Tem, tem sim. Calma aí, eu quero ver quem é esse helicóptero aqui que tá baixando, será que é? Pois é, é esse helicóptero. Não dá pra identificar, mano. Ih, verdade. Tá, tá armado aí nessa, Antônio. Sim, sim. Mas eu acho que não tem problema não, pra ficar tranquilo. Acho que é segurança. Calma aí, fica aí, espera aí que já volta aí. Verdade. Eu vou esperar ali na frente da oficina, Antônio. Demorou, demorou, vai lá. Ah, a vaquinha voltou pro lugar. Deixa eu ver quem era, mano. Do nada, rapuzando aí. Não sei se é segurança. Tá meio escuro, não sei. Não dá pra ver. O cara deixou o Elio aqui e saiu correndo. Que parada é essa, tio? Ficou um doido? Ô, opa. Que isso, pô, não quer me matar do susto, gordão? Meu Deus do céu, cara. Por quê? Ô, você saiu um do Elio e saiu correndo, mano? Tá doido? É o cara, né? O cara deixou o Elio roubado aqui na minha fazenda e já era. Não é roubado não, caralho. Não, eu achei que era. Você deixou o Elio e saiu correndo? É o A, não, velho. Impossível. Vou ficar com esse B.O. aqui. Eu vim pra cá. Ah, pode ter. Eu ia pousar ali no meio, mas não tinha espaço. Que isso, deu evoluída, hein? Você vendeu aquele e pegou esse aí? Você vendeu aquele aviãozinho e comprou esse aí? Na verdade, esse helicóptero eu ganhei. Tá nóis, hein, mano? Essas amizades suas aí, hein? Ganhando helicóptero? O meu avião eu já vendi ali. Pode crer, pode crer. Bela aviãozinho, bela aviãozinho. Troquei o avião no Maldi R8. Daí fui lá, troquei o... Daí fui lá, troquei o Alti R8 num caminhão bruto e uma Lamborghini Urus. Eu lucrei uns 700 mil nessa troca. Aí sim, boa, boa. Bora ali, bora ali, ó. Acho que eu vou querer dar um pulinho aí, mano. De noite, tá ligado? Vai parar a queda ali, mano. Se puder... É que eu sou bom, tá ligado? Em parar a queda, mano. De noite, então? De noite eu não vejo nada, mano. De noite é perigoso. Sim, sim. Vem embora ali que eu quero falar com os caras ali. Só um segundo aí. Dá uma corridinha aqui. Deve dar uma... Eu sou meio sedentário. É, tá ligado, tá ligado. Mas vem devagar aí, senão você vai morrer de coração aí, mano. Ah, doido? Dá prejuízo não, irmão. O que é isso? Aquele coisa correndo lá no fundo, ó. O que é aquilo, ó? Um cachorro? Beleza, beleza. Alguém tá deixando um balde aí, mano. Tem que ter cuidado aí os baldes. Entra aí, entra aí. Pois, velho. E aí, Tonho? Tudo bom? Já botei até a moto. Tranquilo. Eu vou falar pro Gordão dar uma olhada nessa moto pra você. Cadê ele? Tranquilo. Já deu uma descansada aí, Gordão? Meu Deus, quase morrido. Tranquilo ali, mano. Você consegue dar uma olhada nessa moto pro cara aqui, não? Eu sei que tá de noite, tá ligado? Mas o cara ali tá com uma pressa aí, mano. Mas não se preocupe, tem aqui, ó. Ah, sim, é. Mecânico é todo preparado, né, irmão. Mecânico tem que estar sempre preparado. Deixa ele olhando aí, irmão. Esse cara, eu sou fã dele. O que houve nessa moto? Cara, acho que o radiador dela, mano. Ô, irmão, chega aí. Você tá querendo o quê? Vi a promoção do leite ali, ainda tá valendo. Tá, tá valendo ainda, irmão. Tá 17,500, tá ligado? Pra você vai ser 48.700, pode ser? É porque... Você teve que vir de longe, né, mano? Eu tive que vir de longe pra falar com você, tá ligado? Esse cara aqui é o Uber. Brincadeira, brincadeira, mano. A gente é 7,500, mano. Eu posso pegar o celular aqui e fazer a transferência, calma aí. Tranquilo. Eu tenho meu número? 7049-0121. Caralho, mano. Que isso? Que demora? Não, mano. Chegou alguma coisa aí? Chegou não. Caraca. Você tá com o delay na mente aí, mano. Pois é, velho. O celular aqui tá travando. Muito bom, funcionário ali o senhor tem. Excelente. Sim, sim, meu nome. Recomendo aí pra todo mundo. Olha aí, parece que saiu zero. Porra, é... Valeu aí. Tem um ótimo dia de trabalho aí. E até mais. Boa noite, vocês. É nóis. Boa noite. Pete aí pra mim aí. 7049-0121. 7049-0121. Aê, conseguiu. Ah, aí, velho. Boa. Tava bugado o botão aqui. Passa a identidade aí pra mim dar uma desoiada aqui. Tranquilo, seu Afonso. Já tá anotadinho aqui. Seu Paulo tá pegando durante a semana aí, tranquilo? Aproveita que as vaquinhas agora tá com leite melhor ainda, que ela voltou hoje, hein, mano. Então aproveita aí. Aí sim, hein. Tranquilo. Deu muito broca as vaquinhas aí, que foi veterinário. É, então, tava tendo uma parada aí. É, você, eu preciso... ... de passar meu número novo, que eu troquei de número de celular, sabe? Ah, tranquilo, calma aí. Deixa eu anotar aqui. Chegou a mensagem aí? É, chegou, chegou. Ah, tranquilo, tranquilo. Deixa eu verificar quem é aquele cara que chegou ali. De noite assim, é difícil, cara, de enxergar quem é que tá ali, velho. Ou eu tô cego, porque a luz aqui tá acesa da quarta aí, fica meio ruim, tá ligado, pra enxergar. Ué, cadê o outro cara que chegou aí? Sumiu, foi embora? Tá dando aqui que eu não tenho permissão pra atirar. Ué, mas você foi lá pegar o trampo de leite lá? Ah, é verdade, velho. Aí tá de brincadeira aí, Gordonão. Aí tá... Aí tá sabendo muito. Bora lá, Gordonão, dá aquele pulo lá. Vamos lá, cara, deixa eu só conferir se eu tenho paraquedas, se eu tenho. Não, você não, o avião é seu, né, mano. É só eu que pulo. Eu sei, mas vai que dá algum problema. Ah, calma aí, só trocar de roupa ali, calma aí. Sei lá, né, mano. Vou botar uma roupinha ali melhor pra dar um pulo, né, velho. Você é louco? Achei que ele queria pular no avião do helicóptero dele também, né, velho. O cara veio e sumiu, velho. Vamos fechar com chave de ouro hoje, né. Nunca gravamos de noite? É raro gravar de noite? Então vamos aproveitar. Vamos ver como é que é a noite lá de cima. Lá de cima. E vamos cair lá onde que a gente pode cair. É diferente, né, velho. Eu vou pegar, sabe o que é de corrida, velho. Esse aqui, ó. Porque os caras sempre caem de capacete, ou não. É umas proteções assim que os caras vêm, não é? Eu acho que é umas proteções assim, mano. Então vambora. Vou cair assim mesmo, velho. Tá ligado? Diferente. Quero que alguém me veja lá no céu. Como é que é esse Gordonão? Tá no alto já? Tá no alto ainda não. Tá no alto ainda não. Vambora, hein. Eu vou na parte de fora aqui. Beleza, beleza. Ué, tá trancado aí. Aí, só subir. Você me recomenda cair em algum lugar? Ou quer que eu caia aqui mesmo na fazenda? É porque, tá ligado, né. Qualquer lugar eu posso. Eu não sei. É com você. Onde é que você preferir pousar? Acho que é melhor que ir na fazenda mesmo. Tá mais claro pra poder enxergar de longe. Quer subir reto? Pode subir, pode subir, pode subir. Caramba, hein. Cair lá na cidade? Acho que na cidade não é muito perigoso, mano. Tá ligado? Acho que também nem vira, né, mano. Ninguém vai cair na cidade assim de paraquedas, tá ligado? O pessoal cai na área, mano. O louco, agora fez uma festa aí? Pode crer, foi aniversário ou o que? Não, só pra comemorar. Só pra comemorar, pode crer, pode crer. Tem as fotos no Instagram da cidade e quiser dar uma olhada depois. Depois eu dou uma olhada. Nossa, olha como é que essa cidade é bonita, mano. De noite, olha isso. Acho que essa altura tá bom, né. Não, pode subir mais aí, não. Pode subir mais. Eu gosto de pular, tá ligado? Na altura que quase encosta num teto ali, mano. Ela falou teto assim, é nas nuvens, isso, tá ligado? Olha como é que essa cidade é bonita, mano. Só cuidado com a tantura aí. Olha essa cidade na frente. Fica meio rarefeito. Vamos ver pra cá como é que fica de noite. Olha isso, essa cidade, velho. Caramba, velho. É a fazenda lá embaixo, eu tô vendo ela, calma. Que isso, velho. Bonito demais, bonito, hein. Jogo de noite. Muito tempo que eu não vi um jogo assim de noite, tá ligado? Meu Deus, tá muito alto. Gordão, acho que você não tem muito treinamento pra ficar muito alto não, né. Mas acho que é melhor eu ir, hein. O ar é meio rarefeito. Vai que eu desmaio aqui daí dá ruim. Entendi, Gordão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu checar os equipamentos aqui. Deixa eu checar os equipamentos. Tá tudo tranquilo. Então é 3, 2, 1. Te espero lá embaixo. Fui. Uhul. Vambora, vambora, hein. Top, hein. Olha a cidadezinha, como é que fica bonita, velho. Olha isso, velho. E essa imagem, hein. Essa imagem fala mais que mil palavras, hein, mano. Pô, essa tem uma print, velho. Você é doido. Bonito, gostei, gostei. É raro eu gravar de noite, né, mano. Mas acho que eu fiquei logado. Ficou legal, velho. Eu não sei se fica legal pra ver, né. Agora pra... Pra fazer vídeo. Ô, gordão, ô, gordão. Ô, gordão. Caiu em um bom louco lá. Que isso? Você queria cair com aquele helicóptero, mano. Vou ficar esperto que tem fio aqui, mano. Então, eu não quero, né. Vou cair na fiação, velho. Calma, calma. Passa por cima. Passa por cima. Passa por cima. Por cima. Por cima. Uh, rapaz, direitinho. Tá. Passa direitinho da fiação, velho. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vou cair aqui na ruazinha. Uh, uh, uh. Nossa Senhora. Bela aterrissagem. Fala. Aterrissagem aqui. Meu Deus do céu, velho. Quase que eu quebrei o joelho. Ai, velho. Meu braço. Nossa. Nossa. Vou ter que ir no hospital, mano. Depois. Meu Deus do céu. Deu uma machucadinha ali, hein. Que isso, velho. Essa arvorezinha aqui. Vou mandar cortar, mano. Por causa dela que eu bati. Ele quase que me machuquei todo, velho. Tá doido? Quem é que tá ali de carro ali, mano? Vamos checar quem tá ali. Nossa, meu braço tá doendo, velho. Esses caras aí, com esses carrinhos aí. Não gosto de gente assim, não. Chegando aqui, assim, não, hein, irmão. Opa, vem tranquilo. Meu Deus do céu, mano. Vem tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 Ah, cara, eu acho. Vê leu, vê leu. Tranquilo. O que é que vocês tão querendo aí, mano? É polícia, meu amigo. É polícia. É polícia. É polícia. Calma, eu sou proprietário do terreno. Eu sou polícia. É o que esse aqui eu não vi. Tranquilo, seu proprietário. Tá cheio de nego armado na volta aqui. Sempre. Ah, tá, porque eu tava pulando de paraquedas agora, então eu nem vi. Tava eu e ele lá no céu. Entendi. Toma cuidado pro senhor aí, porque tem dois caras numa moto. E tá ligado, né? Dois caras numa moto de anoite e já é isso. Então, é, mas aí fica difícil pra mim, que é que eu já botei um portão ali. Só que o portão, você viu que só tem um aro, né? Falta botar as grades, que os caras vão passando. É, o problema é que o pessoal passa pelas moitas aí, passa por tudo. Então, aí eu tô... Já fiz o pagamento, mas ninguém... Exatamente, já fiz o pagamento, mas ninguém parou. Aí, a moto chegando. Cuidado aí, ó. Ixi, vai dar ruim ali, hein. Acho que é o seguro... Calma aí, acho que eu sei quem é, calma aí. Eu acho que eu sei quem é também. Calma aí, calma aí, acho que eu sei quem é isso aí. Calma aí. Pode vir, vem, vem, vem. Eu tô tranquilo, pô. Tô de fuzil na tua cara, se tu te mexer, tu vai pro céu. Não, não sei, né? Não tô conseguindo reparar, eu também não tô conseguindo reparar. Te ajoelha aqui, meu amigo, vai. Te ajoelha. Ixi, vai dar ruim, velho. Tô de fuzilha de boa aí, isso mesmo. Fica quietinho, tá? Beleza? Proprietário da casa, reconhece o cidadão aqui? Paz, ele tá com... Não tô conseguindo reparar quem é, não. Não sei, não. Tá. O senhor vai levantar, tirar o capacete, sem tanta graça, por favor, tá? Cadê o rapaz que tava na tua garupa, que tu passou por nós na rodovia aí? Teve um AVC, tranquilo. Acabou de que aguentar que foi ele mesmo. Tira o capacete aí. Carapurra. Paz, com certeza. Agora só vai lá e se identificar o proprietário lá. O senhor tá armado? Não sei quem é cidadão não, senhor. Exatamente. Não sei quem é. Então, é porque tá de noite, né, irmão? Agora, essa hora, a gente não tá atendendo não, tá ligado? Tá. É tranquilo aí, mano. Aí você resolve com a polícia aí. Você não deve nada, mano. Deixa eu ver se os seus bolsos aí tem algum BO aí. Não precisa nem levantar a mão, só vou ver esses bolsos aqui. Tem nada. Tem alguma coisa na tua moto? Não tem nada. Meu Deus do céu. Então, beleza. Pega teu veículo aí e puxa teu bonde aí. Seu Tonhão? Eu, por favor. Tô indo-me embora, seu Tonhão, tranquilo? Tranquilo. Pode chamar a polícia federal aí que a gente vem aí. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Isso, tranquilidade. É, Gordão, melhor você pegar seu helicóptero aí e guardar, hein? Tá perigoso aí. Daqui a pouco eles vão levar esse helicóptero. Eu vou roubar meu helicóptero, ainda dei fodeu. Eita, pega ele lá e guarda lá, mano. Rapaz, charutão aí, mano. Caralho. Cuidado aí, mano. Tá doido? Não, passa isso não. Falou, Gordão. Eu vou lá tomar um banho e dormir que tá osso, mano. Valeu aí, hein? Eu também vou. Valeu. Valeu. Gordão, vai dar uma ajuda ali, mano. O cara tá tirando leite aqui. Bom serviço pro senhor aí. Beleza, nem responde, tranquilo. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeozinho foi bom, tá ligado? Foi bom. Eu gostei. De noite. E agora tá chovendo pra caramba. Então deixa aquele like, compartilha se você gostou. Valeu, falou. E se inscreve no canal pra gente chegar logo assim cá, mano. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho